Manda-me as coisas! Bande-me as coisas! Matador do Rei Matador. O Rei Matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com o Machado de Darga nas mãos e um rancor ardente no coração. Derrotou um Grim Punho de Ferro. Ataque a corpo a corpo mais 5 e a resistência a feitiços e projeto mais 5%. Senhor! Tanto tempo incrível! Esse cara não vira príncipe de demônio não? Não era pra virar, pelo menos? Que nenhuma opção me deu. Ou deve estar bugado, como muitas coisas. A domíncia através do descanso! Todos vão festecer! Finalmente acabou a caçada. Agora é só avançar. Desenvolvindo a doença! Esse aqui eu sei que vira príncipe de demônio. O feiticeiro que ele já tinha no jogo e eu lembro que ele pegava o vídeo e aparecia a opção. Agora o outro não vira, não sei porquê. Vou pegar esse aqui. Bando dos Enlouquecidos. Alguns guerreiros só querem seguir o lucro em seu caminho infame. Não se importam com as suas consequências inevitáveis. Noção diplomática mais 10 com os guerreiros do caos. Eles têm esse projétil mais 5% pro exército do herói. Não se importam com as suas famílias. Não se importam com as suas famílias. Senhor de Nark'l! No caos! Que é o Arathus? Que é o Arathus? Que é o Arathus? Que é o Arathus? Pai do Arathus! Que é o Arathus? O Arathus? Será que o Corolla está com festas ainda? O Caos! O culto do rei, Senhor! Boa Epidemius, vamos, brabo, brabíssimo, nunca duvidei. Você fala para a Telecom, escolhido de Nurgle. A Telecom, escolhido de Nurgle. Não vou alcançar aí, acho que ele ia subir seco ali. Brigar com o Vlad também não vai ser nem um pouco divertido, porque ele está cheio de território. Eu vou ter que brigar com ele para pegar Nurgle. Eu vou ter que brigar com ele para pegar Nurgle. Desenvolvido. 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 Ela abriu o Azrag para pegar a coroa. Desenvolvido. É, o Azrag, mano. Cadê o Azrag? O exército dele estava aqui embaixo. Eu tenho que achar ele antes de eu atacar ele para pegar a coroa. Será que esses elfos estão sendo cometidos? Esses elfos estão sendo cometidos? Caralho! 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 Você melhor ia ter que pegar Grom para o comer alguma coisa. Estou pensando em atacar vocês de novo, hein Grom A gente tem que destruir essa facção aqui do... Não há tempo de restar! Põe seus pés, filhos! Vámona! 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 Vámonos aqui! Acho que a gente vai com você, tá? Poderia ir para as das águas ali, hein? Chutar esses erros de vez pra ficar quietinho Não era bem meu plano, mas você não tem outra opção Para o chão das guerras! A briga está se espalhada! Horsky, Guamon! Eu nem lembro qual foi a peste que eu fiz pra você, Guamon Eu vou lançar aqui e foda-se Reposição de baixo aumentada Em vez de vanguarda, com este movimento reduzido Ok Eu não sei Também está a serp de área aqui dos novos, fêmeas Gastando tudo, porque eu não estou gastando nada esses negócios Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu mestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Zague ainda não apareceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coroa do Feiticeiro, Armadurão. Você não está com a outra coroa? O que ele fez com a coroa? Tudo vai se descer. Não tem duas coroa da mesma cabeça? Tentei desespero. Tentei desespero. Absolutamente não. Tentei desespero. Tentei desespero. Tentei desespero. Tentei desespero para os esforçar. Tentei desespero. Tentei desespero. E o Tentei desespero. O que é o Narkle? Lover, lutar, smith Fez paz com epidemias? Aí sim, agora sim que vamos conversar Aziza Entra então, você está depois de uma bebida, uma luta de braço, ou... Sim Darkling Eu estou escolhido O rei Goblin Tá, deve para arrastar dois anões do caos para brigar com o Grizzly para mim E ele está em guerra com o Garf já então acho que não tem um melhor momento do que esse para declarar a guerra nele Eu só preciso realmente fazer alguma coisa aqui para... Preciso minimamente um ataque nele, né? Preferência com alguma tropa anti-grande, tipo esse cara aqui, caríssimo E aí dá para a gente brigar Quem é o mais preto para a guerra? Que bom Tem que fazer uma grande espécie de dano Na verdade, eu acho que vamos declarar a guerra nele já Eu sou um turno, eu acho que vou declarar a guerra nele já O mais preto para a guerra não é o mais preto para o inimigo de ordens recuando no ar, atributo a causar medo e fica imune a psicologia risco de falência, mas vamos construir as coisas quer atacar a Kislevi? Tá bom Carabo Boa, isso aí Aos poucos a maré do caos vai se organizando para atacar junto Por isso que eu nem quis participar das brigas, senão não ia resolver nunca isso daí Tem que fazer amizade com os dois lados e eles vão entender que, ok, vamos parar de brigar entre nós e vamos atacar junto aí o Império ou o Kislevi por qualquer lugar que susto, viu que tu cavou no 22 ali que susto, viu que tu cavou no 22 ali É completamente importante Onde tá a coroa, Azrage? O que é isso? Me acolhe! A gente vai atacar o Palácio das Águas aqui agora Poucas baixas Com licença Com licença que eu cansei já desse Desse Elf me entormentando aqui Regula Rictus Magathlord Sobre jogos anões do caos Meio dificil agora que todos são meus aliados Com licença Com licença Nurgle ascendeu Nurgle vai ter suas mãos Eu não tenho tempo para isso Destruindo sua essência Como disse, seja o Putrid Com licença Hum Só tem duas unidades de entidade única já, né? Já tem quatro anti-grande, então não é culpa é se pegar nem esse fímer aqui. Esse aqui também é anti-grande. Situação deveras... Tem sinta gramática para a nossa economia, como sempre. Mais mãos para o campo de batalha! Não vou alcançar ainda ali de qualquer jeito, então... Subindo por aqui, enquanto a gente ataca a floresta, enquanto a gente está morto. Vamos lá! Pode ser que eles me ataquem essa galera aqui, mas... Eu não recomendaria. ... ... ... ... E o que temos aqui para enfrentar esses exércitos? Nós vamos dividá-los! Por Nergal! Os Nergal vão ter suas souls! A gente pode usar esse daqui para você. Fecha aí o point 3 e vocês tomam a transmissão um pouquinho. Agora que o Morenaval voltou, vamos lá. Vamos brigar com 4 matadores do God of War aqui. Um Green de novo e um matador de brigadões. Não será fácil. Vamos ver para onde eu vou atacar essa belezinha. Tem outro herói matando os dragões lá fora. Eu estou com um jogo de longuard em todos. Mas esse layout de cidade é meio difícil de atacar de vários fronts. Porque fica muito espalhada galera. Então eu vou tentar focar todo mundo nesse daqui. Nergal! Estranho em números! Grupo de guerreiros! Nergal! Mario. Estranho mais algum de umos corações! Montanha. Torres! 400 jogadores! Meus아es? A CIDADE NO BRASIL Sabe que muitos da CIDADE NO BRASIL Se a CIDADE NO BRASIL Estão dando um monte de praia e ainda estão fazendo um monte de praia e a CIDADE NO BRASIL E eu não ganho de um monte de praia Mas o pessoal tem que saber se é um monte de praia As a CIDADE NO BRASIL Vai gerando que praia E o tudo. O que é isso? Vamos! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Talibã! Não! Vamos! 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 Ainda vou pegar um pouquinho eles A CIDADE NO BRASIL 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 Com razão, eu farei o mesmo. Vou pegar essa cor de leves aqui. Agora vamos pegar esse ponto. Vou pegar o meu dragão ali. Está alto ainda. Não está batendo no medidor laranja ou no medidor amarelo. Está ok, mas dá para ouvir o jogo? Se der para ouvir o jogo, se der para ouvir, está bom. Não fechou. Esses caras são anti-grandes, eu acho, não? É, anti-grandes. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não se der para ouvir o jogo. Está vindo só um matador bolado aqui, velho. Um caminho de mago. Escolhido por mergulho. Fultor. Escolhido por mergulho. Jesus, que torne ouranço. E descobera. Vai matar o Madragão, ele vai matar o Madragão, ele vai matar o Madragão! Ah, virou algo. Muito obrigado por receber 38 meses, valeu pelo apoio. Os inimigos vão se afastar! Não tem nada para o Madragão e eles não valem! O Madragão vai se afastar! Não tem nada para o Madragão! As imatação do Padre... As todas próximasامas estão acabando! O Madragão vai se afastar! Mágica dahil da maximidade! Vistáculo! Corre tudo, Delia! Comandante do Luxor! Transforma a destruição. Acorda! Eles comentaram sobre o pacor que os caras não estão acendendo não Garagreen é o filho do húngaro, né? Pai e filho lutando lado a lado para a sobrevivência Que eu preciso me levar Pai e filho lutando Pai e filho lutando Pai e filho lutando Eu vou surpreender Eu vou Pai e filho lutando Aquele um dos que nos ajudam Aquele um dos que nos ajudaram Os caras não estão acendendo Esse trono traz morte Eu vou falar para vocês... Muita! Muita! Muita eles todos! Muita! Agile! Muita! Despeite! Descobre! Descobre! Vem cá! Descobre! 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 Eles eles! Apesar de a Super Paco fez a diferença aqui! Olha a cura! Heróis! Nunca morrem! Morreu também aqui! Bravo! Lobisomem! Tchau! Já fez sua função! One taps! One taps! Bravo! Próximo girocopter! Tchau! Essa aqui você pode brigar, não é? Tchau grande! Brilhante! 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 Para o Maggot Lord! Tchau! 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 Ao tentar caçar esse ferreiro único deles Queroensen os Dolly quanto eu não sabo 9 Neurodenтора de por Pounda Fim! Agora eu matarei seu filho, um gringo. Você vai cair! Sentido pela escuridão! O que você tem que fazer? Apenas! 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 É o seu pai! Eu vou! Apenas! Ele está apoiado! Apenas! 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 A CIDADE NO BRASIL Jericho abençoe a retareção corpo a corpo, mas se tem isso... Tentendo o que a gente faria! As estel pessoas com os caras! A CIDADE NO BRASIL Pronto! Lutam os pedidos! A CIDADE NO BRASIL Venha eles refletir! Um pirata Aqui claramente parece estar bugado Dá um espaço para ele pensar O pirata mais forte aí do Piratas dos Caribe O cara bugou foda-mente ali Tem que ganhar pegando os pontos então Não tem nenhuma magia de algo único para matar ele Só se eu fizer o seguinte Vamos ver Só precisa sair de perto para testar a minha teoria Caraca, ele tomou dando magia mas não morreu Simplesmente imortal Tem que ganhar magia agora Vai por ponto mesmo Sinistro Sinistro Me encerra É Não têm magia Ou seja ат Amo Senhor É Senhor Maravilhoso Senhor Maravilhoso Senhor Senhor Maravilhoso Os ogros Ogros, meu lord, também rações mutantes Investida Você Ataque corpo a corpo Você Investida Tem alguma pasta para onde os mods da Steam vão quando você baixa? Cara, normalmente fica na... Quando você abre lá na Steam os arquivos do jogo Fica na pasta data Normalmente ... ... ... ... ... ... Mando mais, estou preocupado com essa region aqui Não tem nada que eu posso fazer para melhorar agora, então vou melhorar o Vale da Desgraça Eu vou tentar fazer uma guarnição para me proteger dos Ugros E aqui também Na verdade se eu fizer isso aí eu falo Então cancela isso daqui Eu tenho que deixar o Pináculo de Prato com guarnição Senão vai dar BO aqui Aguento mais que a carreira é negativa Mas não importa quantos dados eu pego Tá foda cara Vai ter rebelião em algum lugar aí Aqui Aumento de sol Ixi tá sem guarnição nem nada ali Nem que eu cancela o negócio Vai dar BO Coda corrupção de La Neche Aqui também vai ter rebelião daqui a pouco Coda corrupção vampírica Aqui também tem guarnição E é isso Eu tenho que Slayer para me preocupar né E invasão né Não era para ter dado aviso já Não lembro quando eu coloquei o turno Se foi no 80, se foi no 90 Bom dia 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 O que é que você está fazendo? Não quis me enfeitar, Durtu. Tava cheio de marra indo me atacar lá no meio do império. Ah, mas eu acho que combina, já que eu tô aqui me apiando na floresta, né? Os espíritos da floresta estão cada vez mais inquietos. Os patrulheiros alertam sobre reuniões hostis de off da floresta em muitas clareiras por todos os cantos. Seria prudente se preparar para o conflito. Ok, né? 15 turnos. Mas tu não vai me impedir de eu bater em você por enquanto. Durtu. Durtu. Não vai faltar abrir o cavo da floresta daqui a pouco. Pegue o que você pode, infecte e arreste. Durtu. Esse daqui... Esse daqui... Tá de boa Filho dos círculos Você pode tirar esse aqui também já, aproveitar Têm tantas verduras que não nos seguirem Não, não, não! Não tem nenhuma unidade ali que encaixa nas que eu melhorei, né? O moedor de almas é interessante Tão dois slots ainda Pega o altar militar do caos, que é útil, que cura a galera em área Mas tô com muita elite liberada pra recrutar, mas eu não tenho como manter Ai, que agonia, cara! Pô, acho que eu vou de dois altar, hein? Mais drones para o guarda do voo Favorito do Nergo Aqui Aqui Eu prefiro tirar a capital do Hongri Não muda nada, Camparo, não Que tal Os círculos de ar de vento são um caos Oh Okay, ele traz a vida Vamos lá, dar oi pro nosso amigo Carlos Francisco O que nos segue? O Lorde de Merkle! A certeza que eu tenho que matar! Caraca, 3 mil para recrutar a mosca! Você está maluco! 3 mil também! Caralho! É tudo caro! Vamos pegar o salteador humilde, velho! O Lorde de Merkle! Não se preocupe! Morte e descanso! Não se preocupe! Coloque a nossa rota! Desenvolvido! Eu sou ascendente! Noxia! O Lorde de Merkle! O Lorde de Merkle! O Lorde de Merkle! Sim! O Lorde de Merkle! O Lorde de Merkle! Há! O Lorde de Merkle! Vamos pegar o Lorde de Merkle! Pai, mano. O que notí, alíio da Pai? A CIDADE NO BRASIL Vou fazer uma pausa pra almoçar, aí eu vou fechar lá e depois eu volto Lá pelo meio-dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Incubação da praga, doença, destruição e putrefação Esses são exatamente os ingredientes para um campo de criação virulento Custo de recrutamento é menos 10% Vida de recrutamento é mais 5% para todas as unidades Aqui precisa de 400 Talvez eu pegue isso numa batalha aqui Tava pensando em tirar o cavalo dos tempos da mão do Orion Só pra ele ficar sem os benefícios dele E ele tá gerando-se com o Império com o Durto Pra mim então é benéfico destruir ele E aqui também tem um bonus muito bom Não lhe deixe-los para desistir Não lhe deixe-los Não lhe deixe-los Pode não parecer muito mas ajuda minimamente a gente a ganhar mais dinheiro A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ir em busca da pra nossa estalcal France Vou ser atacado aqui Há muito desculpado, mas não foi o suficiente para pegar os quatrocentos da tecnologia Então vamos pesquisar a parte militar aqui um pouquinho Aqui a resistência global para o Zoglu é interessante Quantas cidades eu tenho? 59, eu não consigo manter... 1, 2, 3... 4 exércitos e meio Difícil hein O que é um exército mais caro? Esse daqui Então vamos fazer esse daqui com esse daqui e esse daqui Já estou vendo que o Thorn também está se aproximando aqui hein Com 15 povoados Com 15 povoados Agora eu só forçar um Não sei quem quero forçar um antes de mim, mas... Eu também sei que tem uma batata para fazer aqui ainda, mas eu só estou terminando de brigar com todo mundo que eu tenho que brigar com o Tamurkan aqui que... Não é pouca gente antes da gente fazer alguma coisa Você está se aproximando de um grande Maggot Lord Oh, finalmente amigo! Resolveu conversar comigo? Amigos! 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 Obrigado, hein! Cabeça? Não é? Não é? Isso é bom! Hmm. Pior que eu acho que era mais fácil fazer dinheiro de Nurgle do modo antigo. Vai lá pra vocês. Tudo bem que tem uma cláusula na construção de renda que tem que atingir nível 5 de recrutamento De crescimento pra dar o dinheiro adicional. Mas enquanto as cidades não tiverem tudo level máximo, não vai pegar isso nunca. Eu acho que o pai pega a cara que cara tem aqui. O Slave está com o Império. E o universo paralelo está muito doido. Olha, voltou pra defender essa floresta. Brabíssimo, Freak. Eu acho que nunca duvidei. Até onde vai ter rebelião aqui? Eu sei que tem um deserto do Orion full esperando a gente pra sair na porrada. Mas acho que isso não vai pedir seu avanço. Carcadinho... Talvez a ultima cidade deles? Não. Talvez a ultima cidade. Talvez a ultima cidade. Talvez a ultima cidade. Maldito a ultima cidade. Aqui o Maxi o Calfrans. Quem ainda está sofrendo com a patch do Queen, ele. Maldito a ultima cidade. Depois eu vou fazer um caisinha. GerOM đượcMO A ultima cidade. Maldito a ultima cidade. e lutam com ainda mais salvageria. Resistência física 5% e força da arma 5% é atributo caminhante para campeões aspirantes ou lutagão Shagoth, escolhido de Nurgle e guerreiro do caos. Eu vi aqui que o Cuisance está se aproximando da gente pelas montanhas. Pega um destes altar para a gente ter cura. O Nurgle chama para a gente! Estou recebendo ao menos 10% de renda e algumas coisas estranhas. Enfim... Vamos atacar com a galera do rei aqui, só que eu acho que vou ter que lutar. Agora não entra na brincadeira, beleza? Vamos lutar para tentar perder o menos possível porque vou ter que brigar com full stack depois. Você pode ficar aqui. Você vai ficar escondido no mapa e vai ser bom, hein? Vocês vão atacar por aqui. Os outros vão ficar por aqui também, mas depois vão para a direita ali. E é isso! Bora! Aqui sempre tem duas barricadas de praxe. Vamos ajudar a quebrar ali. Aqui... O que que temos? Os outros. Vocês vão nos outros. Onde o Lelord comandou? Deixe um milhão de magores florem! Floregar! Onde é isso? Onde é ele? Não tem um caos! Criptxak... Cleve-se e contaminem! Nossa, Maldonado! Não tem magia para usar! O que é bom? 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 Não, não, não! O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Não. Apenas o marco! Um estrangeiro! Puxa para todos! Pegue-se! Eu! 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 Apenas o marco! No! Close all the ship! Alright! Muncher! No requires! Ready to defile! Seize of blood! We don't know this! I'm ready! Let's go boys! Take it to chaos! I'm ready to kill you! 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 Destroy them! Off we go! I'm ready to kill you! A sickling scheme! When suffer! Yeah! Yeah! This way! Curve the meat! If I could! I'm ready to kill you! I'm ready to kill you! All of them! Spreading ruination! That's so stupid! They're so stupid! They're dead! They're dead! Get all the weapons! They're dead! Can't be killed! No! 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 I'm ready to kill you! No! No! Agora eu tropeio esses malditos aqui Tô só saudade da galera Que a morte Tão de prazer Pra o magot lord Gloriosa mutilação Eles vão poder A morte A morte Real time Pra eu Tô preparando todo o terreno pra chegar da invasão dos Elfes aí. Você pode colocar ataque para corpo a corpo, o outro não importa. Poderia mandar uma peste aqui também, né? A manutenção tá em cooldown, que é o que eu queria fazer. A resistência pro Jett é muito boa pra essa situação aqui. E vídeo de vanguarda também, já que estamos enfrentando Elfes. O que é isso? O que é isso? Senhor de Nergal! Vou pegar uma aguardição de cara que vraga ali, velho. Se for um voto pequeno eu acho que vai cair de qualquer jeito pra ele. E vai ter ataque também aqui do Threat, vendo o Zarnagrund. E ele foi incapaz de atacar ele. Você fez paz com o Tret? Aí ficou essa bomba para eu resolver agora também. Brincadeira, né velho? Nossa epidemia, onde você está indo? O cara está totalmente na antemão do que está acontecendo. O que você tem que dizer ao Master dos Hosts? A MENSAGEM DE LESTE A MENSAGEM DE LESTE A MENSAGEM DE LESTE Vamos ver o nível do Exército que tá, velho É, tá um Exército deliche de esquema, velho Só um Exército de Arnagrunt que eu vou conseguir segurar aí, olha ele lá Esqueci totalmente de atacar você, velho Mas agora que eu esqueci eu vou resolver outra vez Não tem problema não E aí Alan, bom dia, tudo bem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, pulou tudo isso Boa Ulfric, isso aí garotinha Finalmente alguém destruiu esses Elf pra mim Tudo bem que essa floresta também vai Voltar cheia depois Poder invasão A coroa do Nemesis e visões do Império O Artefato Antigo Poderoso conhecido como a Coroa do Nemesis Soa pra você de algum lugar do Império Preventendo o imenso poder blá blá A coroa se encontra com o próximo ao renomado Marco no Império Renomado Marco Eu tô vendo aqui, pô Nesgui Trocar o descavação da Coroa Eu vou pegar essa belezinha aí, mano Hikes Martela Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos Fracassos são parte da patética natureza humana Derrotou o Calfrans Tenho experiência de unidade mais 10% por exército Que é muita coisa Focalização revelada Projeta pelo infame ferreiro rônico de Dau e Alarico Louco A coroa do Nemesis corrompe tudo que toca Isolando cada pensamento sombrio, ela distorce a mente de seu usuário Deixando o vazio pela loucura Agora uma horda de goblins descobriu e reivindicou seu poder Seja qual for a intenção deles, é certo que haverá morte e anarquia Derrote o portador da coroa do Nemesis no local revelado para decidir o destino dela Estou indo para fazer isso agora Estou indo para fazer isso agora É não ter que aumentar o movimento O meu pedaço precisa de atenção O que servidor vou escolher? O que servidor vou escolher? O meu pedaço precisa de atenção Perdi um desse Vai ter uns Troll aí também O grande pai demanda os lojas O comandor de alma vai ficar muito caro O comandor de alma vai ficar muito caro O comandor de alma vai ficar muito caro A força para complementar magia Esta coroa será minha O que são esses suplementos para Nerglu? Apenas os heróis Apenas os heróis Apenas os seus braços Vai ser uma batalha mais difícil que a anterior Apenas o automático para matar todo mundo e ficar com zero peso na consciência Estrela meu hoste Pegue tudo Mas os heróis heróis Nem os mortais estão imunes da flagela da derrota Pois todos temos fraqueza, por mais ocultas que elas sejam Derrotou Orion Apenas uma esquadra durante um batalha na floresta E ataque corpo a corpo mais cinco durante um batalha na floresta É mano Orion Esperto Eu perdi carruagens Tem alguma diferença dessa carruagem para a do chefe aqui? Não Tem carruagem e um escolhido Eu sou o Lorde dos Hostes E pedo mais Eletrago O Lorde dos Hostes Agora fortifiquem essa floresta É mais rápido que vocês conseguirem Para quando a invasão chegar a gente conseguir machucar um pouco pelo menos Você aqui velho Eu estou pensando o que eu vou fazer com você Eu acho que vou mandar você para ajudar Primeiro tem que tomar de matar o urno Depois eu acho que vou mandar você para ajudar contra o Grizzles e o Threat Porque Só o cara que está lá vai ser difícil O Lorde dos Hostes O Lorde dos Hostes O Lorde dos Hostes Vamos pegar essa cidade aqui Que ele vai ter que atacar para sair de perto de mim Se atacar ele vai fugir Se atacar ele vai fugir Se atacar ele vai fugir A morte traz descanso Nurgle, querido Põe o destino de bijuna Ataque colossal, que também é bom Um maravilhoso dia Você põe mais pólvora Aqueles que também motivaram a artilharia e seu grupo a atingir novos patamares, levando as máquinas antes de parar mais longe que o normal Os aliados em volta vão ganhar dedo perfurante e de projéticos Agora que eu peguei 600 esse negocinho, vamos voltar a pensar que eu estava aqui Para dar manutenção reduzida Sem isso daí vai ser difícil Nurgle, não limpa Aqui no próximo turno dá para fazer a outra batalha que falta ali do... Do Shaman Vamos com o Gath para cima Lá vai ao Epidemius viajar Eu realmente não sei aonde ele está querendo ir, mas ele está dando a maior volta possível Aqui no próximo turno dá para sair Sério mesmo? O que você gostaria de passar aqui? Será que vai acabar a campanha? Não vou ver o Tamorkan morrer em batalha Para ver a habilidade dele em ação Acho que vai ser só que eu não enfrentar ele Com outra facção Amém 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 Tem que fazer uma base aqui, eu fui pra você parar de ter que vir lá de Norsk Metástase, a praga negra de Nervil só é uma sentença de morte para os infiéis Para os que acreditam no paz de todos, a passagem faminta do grande contágio dele deixa cicatriz e despesas feito armaduras Custo do ciclo de corrida menos 10%, tempo de outro ciclo menos 1 para estruturas militares avançadas Custo do ciclo de corrida Custo seria esse que eu não estou sabendo Custo as construções aqui Para depois se construir com o negócio Sei lá Bom, eu estou com a gente um pouco machucado, mas acho que não tem problema Vamos fazer uma bacia aqui do Grukmur, 3 chifres Rumores falados na língua sombria afirmam que quem sobreviver uma noite em uma floresta assombrada e solitária durante a Hexen Nacht, que é a lua verde lá do Morslieb, será abençoado com a ajuda da magia selvagem das montanhas Nenhum dos campeões do caos sobreviveu para corroborar a história, e assim Tamorkan decide montar seu acampamento na parte mais sombria da antiga floresta por do sol Não será uma tarefa fácil, quaisquer feras que se escondam nas sombras logo se revelarão Em um rio de sangue será derramado antes que o sol volte a nascer Sobe o homem boi Vamos lá Para encerrar a Hexen Nacht, não será uma tarefa fácil, mesmo para um grande guerreiro como eu, mas as recompensas serão valerão a essa tarefa Ok, a gente tem vídeo de vanguarda, né? Isso não vai ser bonito para eles Nardos favoritos! Traga-nos, irmãos! Virulence Warpner! Nós somos a P.A.G. Pera Azul no Matagal, algo se aproxima Matagal, eu só me lembro daquele áudio do Long Gameplay, que eu nem vou colocar aqui porque... Mas para quem assiste o Long Gameplay vai saber que áudio que eu estou falando, do Matagal Para quem não sabe, continue assim que tá bom Fortale-se! Atual o grief de john im Sai Você tem aquele F.B. Flash, olha o que é isso Tem nada de forte aqui, tem sorte que sai tropeando todo mundo Vamos explodir esses caras aqui, será que tem como? Se pegar as pegou, se não pegar também, não tem problema Não tem problema É o seu sangue! Veja o sangue! Os mundos vão festecer para o Madden Lord Desolado através de murder Desolado através de murder Eles amam o sangue Nós somos o sangue! Muita eles todos! Decorando a alma Coberta e flogar Cyberden Arquahan Maire da здоровya Maravilha Filho de Nargile O Poço de Números Destrução de Números Destrução de Números O Poço de Números Simplesmente Abre o reino! Servo de Leifold! Nós gostamos do Seek! Geralmente Horfão! Trinitão! Trinitão! Vitor de Comunidade! Shondo! Trinitão! Você trouxe um inimigo! Você trouxe um inimigo, você não sabe. Você trouxe o inimigo e o inimigo também. Você trouxe o inimigo e a perda de infância! A força do descanso! O Mildo nos guia! A perda de descanso! A perda de descanso! A perda de descanso! Estou indo! Estou indo! Estou indo! E aí 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 O que é E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Nós somos os cães! O Tablocon exige devastação! norma hoje a vai e e em e mas Escreve os corpos! Escreve os corpos! Ok, vamos pegar aqui... Infecções Odeia Homens, agora a gente tem 20% de renda de saque para toda facção e a atitude de saque causa mais 2 de corrupção para o Presercio A nossa casa cresce, pois a nossa cidade é destruída Para destruir a facção deles até a invasão Põe força da arma de novo Iffrit, vamos de... Marcha até aqui Madur Vamos atacar... Aqui no próximo turno para pegar a coroa Madur Aqui a gente vai atacar o Grizzles Para Pika Acho muito improvável, tem muita gente grande aqui A gente vai atacar o Grizzles Ok, vamos lá A hora de apresentar os amiguinhos ogros Ou primos ogros Os primos ogros O que acontece quando você é marcado pelo avô? Para a tristeza deles não tem projétil Para a tristeza deles não tem projétil Não tem números Para a triceza da virilidade Me 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se der pra dar um slow dá pra matar Bravo, matou em cima da linha. Aqui a gente vai pegar a reposição. Taca de novo aí. Dividendos. No fim, como todo tirano, Grizzles Dente de Ouro mostrou o nosso ser nada mais que um grande palastrão com as nossas vazias. Derrotou o Grizzles Dente de Ouro. Renda de tarifas comerciais de mais 10%. Renda gerada por todas as construções de mais 20% na província local. Subi o nível aqui, o Mornhall. Boa. O Mornhall, ascendedor. O Mornhall e o Mornhall. O Mornhall e o Mornhall. O Mornhall e o Mornhall. Você vai criar tanto descanso. O Mornhall e o Mornhall. O Mornhall. O Mornhall foi destruído. O Mornhall e o Mornhall. O Mornhall. A doença é doença. O Mornhall e o Mornhall. O Mornhall e o Mornhall. Essa daqui, mas... Tenta aí Esse é o dinheiro que eu podia gastar para isso A defesa sinistra do fim dos tempos aqui é transformada, tá? O Epidemius quer confederar comigo Eu prefiro que ele fique independente, porque no futuro eu com certeza farei uma campanha de Epidemius, então... Deixa o bichinho na dele Passar esse turno aqui, eu vou salvar para almoçar e depois eu volto Milk, obrigado pelo follow, seu bem-vindo Boa Kugaf, é isso aí mano, pressiona aí que eu pressiono aqui Informação Trincheira Suprema Sanduichada de Nurgle E quando eu falo sanduichada eu quero que você imagine na sua cabeça a cena maravilhosa Imagina que você, você é meu inimigo nessa campanha, você está no meio E vem o sanduiche, que no caso são dois grandes impuros, com aquela barriga gigantesca, esfregando em você assim ó Só fazendo a dança do machixe, velho Então quando eu falo sanduiche é isso que vocês têm que imaginar aí na cabeça de vocês, tá? Que é o que está acontecendo Não tem nada para você mano Não tem nada para você mano Não tem nada para você mano Não consigo aceitar que tem tanta Paxal atacando o Império e eu vou ter que ir lá matar ele, eu não consigo aceitar isso Aparentemente o Ozark vai matar pra mim aqui o Pico do Grom Nessas horas que a gente só detona um Dreadquake e se mata antes de uma coisa dessa acontecer, mas não dá tempo na ele, é inevitável, já tá acontecendo Enquanto você pensa em ativar o Dreadquake já tem dois grandes impulsos esfregando em você, com manteiga ainda A deslizar tudo Fazendo aquele blá 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 da barriguinha, esfregando na cara No caso a manteiga é Pulse né, porque estamos falando de Nurgle, então o que faz escorregar é o Pulse O que é que é o Pulse? O que é que é o Pulse? Killing boa Já pode vomitar, claro pô Jogando de Nerva eu tô autorizado Tá, eu vou salvar aqui gente, eu vou almoçar